E salve galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo do canal Eu disse que eu não ia trazer mais o Warhammer 40k Gladius, né? É porque eu vou trazer o Battle Sector, olha só Eu tô nessa vibe de jogar uns jogos da série Warhammer 40k E nada melhor do que os Blood Ravens pra gente trazer aqui pro canal, né? O Battle Sector é um jogo tático Ele é um pouquinho mais tático do que os jogos da série Dawn of War, né? Ele tem campanhas e tudo mais, com uma história Só que ele é focado bastante em posicionamento, né? Com aquela câmera mais tática E ele não é um RTS, ele é de turnos O que é um tipo de jogo que eu curto mais Vamos lá, jogar aqui a campanha Eu vou estar jogando na dificuldade Astartes mesmo E é isso, vamos ler aqui A Era do Alvorecer Carmezim Após a devastação de Baal, os Blood Ravens trabalharam para curar seu mundo natal e seu capítulo Salvos da quase extinção pela cruzada Indômitos Agora seus números foram reforçados por novos Space Marines de primares Há pouco resquício da invasão tiranide E o Primarca, o Robote Grilloman Nossa Senhora Grilloman Mal pode esperar para sair de Baal e continuar sua cruzada Sargento Carleon da oitava companhia volta a Baal Secundos Foi incumbido da tarefa de avaliar a preparação dos novos soldados Primares para a batalha Então os soldados primares são os que acabaram de chegar Enquanto a Transcapsula se aproxima de sua lua natal Ele pensa na chegada dos novos irmãos guerreiros Nos custos de sua sobrevivência Improvável contra a incansável Frota Leviatã Vamos lá Time flows in contradictions since the invasion As an unexpected slowness in the aftermath of an impossible victory A languid sweetness of air Tasted by the hapless victor And yet, I also feel the turning of change And the accumulated minutia that falls to the survivors Maluco Massa Dante diz que vocês são blood angels Seria muito mais legal se eles lançassem jogos Dos blood ravens né Eu particularmente custo mais os blood ravens do que outros space marines Vamos lá então, estamos aqui O jogo é básico né Posicionamento, importa bastante Aqui nós temos os Hallmark Gaunt Que é aquela unidade de Tirania de fraquinha né Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Vamos fazer um Campo de visão aqui De um Overwatch Aqui né Vocês Fazem uma vigia aqui Overwatch Overwatch aqui Vocês atiram aqui Mermão Foi bom o tiro hein E eu acho que eu vou andar pra cá Pro centro Desse lado aqui tem inimigo Eu não sei se eles vão vir pra cá Ou por aqui Talvez eu devesse atirar neles Talvez não Vamos Manopla Bolston Corpo a corpo Não sei se é uma boa ideia não Talvez seja melhor usar Lança granadas 45 a 60 de dano Olha Vamos usar aqui pra ver o dano que vai dar Nossa Beleza Eles são bem fortes Esses caras aqui Eles mataram Eles mataram Três tiranides Com a porrada deles E esse míssel aqui Não pega não né Opa Pega lá atrás Olha aqui Nossa senhora Quase matou tudo Caramba Os tiranides Estão muito na merda agora Tá Vamos lá Vamos virar pra cá Tem essa mecânica também galera De se virar Se a gente não se virar aqui Os personagens eles ficam Prejudicados né Eles tomam ataque nas costas Vamos lá Overwatch aqui Quem passar por aqui vai morrer Tem mais gente aqui pra jogar? Tem mais gente aqui Propulsor Eu acho que eu vou pular aqui hein Ó Aí sim hein E esse aqui Esse sargento aqui GG mano Aqui a gente tem umas skills né Ah não Aqui é a vida dos caras É a vida do pessoal Ahn Porradaria Toma Muito foda mano Boa Matamos Aqui já não tem mais ninguém Sobrou aqui no canto Vamos ter que passar o turno Não tem mais nada pra fazer não Não tem mais nada não Vambora Ahn Entrei na vigília Vambora Ah Ele deu a volta pelo outro lado Bichinho cara Mas o Overwatch funcionou Haha Beleza Socão na cara aqui Tá vindo mais pra cá Nossa cara Esses caras vão ficar aqui tankando Não vou nem mover eles Acabou o nosso turno GG Ahn Tiro Ou porrada Vamos dar porrada vai Vamos lá Errou o bicho aqui Ah Caramba Ficou faltando um Ahn Vamos vir até aqui Tem que finalizar mano Boa Morreu Ahn Vem pra cá Pra frente Ah Queima roupa Tira a queima Ah Não tem munição Droga Andei demais Acho que aqui dá pra tirar Vamos vir aqui Ae Morreu tudo Acho que não tem mais nada aqui né Cadê os nossos Comandantes aqui Vem pra cá O nosso comandante né Vamos finalizar o turno Vamos finalizar o turno Vamos lá Opa Ei Vem mais bicho A gente tem o higher ground Maluco Não tem essa aqui não Nossa crítico Deu bastante dano Isso aqui hein Vem pra cá Ahn Vem você pra cá Pra cá Ahn O tiro vai matar Será Matou Valeu a pena Vira todo mundo aqui Vamos lá Porrada Agora tiros Maluco Parece que o high ground Tá crítico Ahn Essa unidade recebeu Inter Quando o modelo inimigo Ah tá Beleza Quando a gente mata o inimigo A gente vai ganhando Um bônus de crítico Interessante Ahn Parece que tá faltando Inimigo agora Não tá Vamos mirar o overwatch Aqui Não sei se vai ter inimigo Ou não Mas vale a pena Manter a vigilância Aqui Nesse lugar Vira pra cá Lá em cima agora Não tem ninguém Aqui pra baixo Não Eu poderia meter Um pulão lá Mas não vale a pena Não Why? Ah eu fui Sem querer Mano Sacanagem Tá Vamos botar o herói Pra vir por aqui Ahn Você pra vir pra cá Pra cá Pra cá Esses caras fortão Acho que eu vou mandar Vim pra cá Lembrando que Quando a gente anda Muito nesses jogos Aqui A gente gasta Não só o ponto De movimentação Mas gasta ponto De ação também Então por exemplo Esses aqui podem atacar O general também Eu acho O sargento No caso General O sargento pode atacar Mas os outros Não podem Porque a gente andou demais Esses aqui No meio Até podem Eu vou mirar Bem aqui A gente tem um ponto De movimento E um ponto De Vigília Overwatch Aqui tem dois Vamos ir pra cá Tem que Bullinar Aquele bicho ali Andou Morreu Vai tomar Dois Três Overwatch Esse bicho Os tiros Pegam na terra Também Não sabia Sobraram pouquíssimos Eita Pulou na gente Sobraram pouquíssimos Agora né Opa Barulho de inimigo Aqui Eita Ué Errou Parece que eles erraram O ataque Ou deu uma bugada Ou eles erraram Parece que deu uma Deu uma pequena bugadinha Ali no turno Do Tiranid Ali Quando ele pulou em mim Aqui eu vou gastar um ponto Aqui eu vou gastar ponto de ação Cara Eu não quero apanhar aqui né Eu queria recuar Ou eu atiro Acho que eu vou atirar Toma aí Tiro a queima roupa Se eu recuar Eu vou apanhar Isso eu tô ligado Recuar Aqui a gente apanha Na Se recuar Do Tiranid Tem que matar Esses Tiranids aqui Cadê o capitão Será que eu posso Atacar Será que eu posso Atacar na diagonal Deixa eu ver Ah eu posso Morreu Chega Será que eu vi inimigo pra cá Vamos lá Vigília Mantenha a vigília Meu nobre Aqui Não tem porque Tem como atirar Aqui Deixa eu recuar pra cá O míssel Que eu quero usar Não dá pra Deixa eu pensar O míssel Que eu quero usar Precisa recuar Vamos ver Agora dá pra usar Beleza Matou 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 Suficiente Vamos vir aqui Vamos dar uns Tiros Dá uns Tiros Morreu Eles estavam Sem cover Ae mano Vitória Bora avançar Bora avançar Hive Hivefleet Leviathan Hivefleet Had broken Through The Krypton Shield And the Tyranids Bore Directly For the Sacred Homeworld Of the Blood Angels Bar Sons Of Sanguinius Rallied From the Far Corners Of the Galaxy Complete Strangers Died Side By Side As Brothers Yet Even This Unprecedented Congregation Could Not Hold Back The Great Devourer In their Darkest Moment The Blood Angels Gathered Around Lord Commander Dante A Last Stand They Gave Themselves To The Red Thirst And Stood In Defiance Of The Alien Not For Survival For The Chapter Was Doomed But For The Honor Of Their Sire The Great Angel Sanguinius And Then Pandemonium The Psychatrix Maledictum Opened And Tore The Galaxy In Two Time Stretched Contorted Demons Of Korn Poured Across The Moon Of Baal Primus Tearing At Xenos And Marines Alike Havoc Reigned But Just As Quickly As It Appeared The Psychatrix Maledictum Contracted It Took With It Both The Demons And Vast Swathes Of High Fleet Leviathan In Their Place The Indomitus Crusade Appeared Helmed By The Avenging Son Himself Primark Reboote Gilliman The Blessed Primark Didn't Just Bring Relief To Baal He Brought With Him The Primaris Space Marines Thousands Bearing The Mark Of The Blood Drop The Primaris Were Larger Stronger More Resilient Than Their First Born Brethren But To The Blood Angels They Represented A Different Kind Of Salvation The Promise Of These Super Soldiers Was Of An Improved Gene Line More Pure And Closer To That Of Sanguinius Away 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 From Prying Ears Arch Magos Call Whispered That They Showed Fewer Signs Of The Floors That Plagued The Great Angels Blood No More Thirst Beating At Their Hearts No No More Armor To Be Painted Blank A Semblance Of Normality Has Since Returned To Baal The Monolithic Indomitus Crusade Prepares To Leave Commander Dante Now Lord Regent Of Half Of The Imperium Works To Heal His Chapter And Baal Of The Trauma Suffered At The Hands Of Leviathan And On The Moon Baal Secundus Sergeant Carlyon Hurries To The Aid Of A Sanguinary Priest Bom Vocês Viram A Intro Né Agora A 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 Gerenciamento De Exército Essas São As Minhas Unidades Eu Tenho Reserva Acho que isso é de DLC Não é Isso aqui é unidade de DLC Eu não vou estar adicionando Essas unidades de DLC Galera Eu vou adicionar mais um Blood Angel Ou eu adiciono três Acho que eu vou adicionar só um E vou estar adicionando mais um desse daqui É... Tancão Pronto Ficou certinho Ficou certinho no limite aqui Eu preciso de 600 pontos pra fazer essa missão aqui Eu tenho quantos pontos aqui? 590 Eu consigo fazer Tranquilo Vamos vir aqui em central do QG Precisão tática Granada Eu preciso de granada, cara Beleza, eu peguei um ponto em precisão Eu definitivamente preciso de granadas Como é que eu faço pra pegar a granada? Eu tenho mais um ponto aqui Quanto custa pra pegar tática de battle line ou de granadinhas? Bombardeio com canhão de ataque Tática selvagem Precisão corpo a corpo Aqui é tudo 1 Aqui embaixo é tudo 2 Aqui embaixo é 3 já Então eu não tenho como pegar ainda não Vamos só confirmar Granada só vamos ter como pegar Depois que a gente upar de nível Vamos fazer a próxima missão? Simbora Corrupção venenosa Ok Ok Ok... Cara, o Sargento Carleon, ele treina os novatos de maneira bem... bem... pesada, né? Mas vamos lá. O Sargento Carleon é bastante respeitado pela forma como treina os novos irmãos incorporados à oitava companhia dos Blood Angels. É Blood Angels, não são Blood Ravens. Ou são Blood Ravens? Eu esqueci. Se especializa nas táticas... Ele se especializa nas táticas e nos detalhes da doutrina de ataque definida pelo Codex Astartes. Os números de sacerdócios sanguíneos diminuíram significativamente após Leviatã. Durante a invasão, os boticários do capítulo foram convocados como soldados da linha de frente contra os enxames Zinos. O fato de um deles ter solicitado assistência por Vox enquanto estava sozinho em Baus Secundos é motivo bastante para atravessar as planícies de sal sem demora. Vamos lá. Vamos resgatar esse tal apotecário aí. Tamo aqui. Ahn... Talvez... Não tem muito o que fazer aqui. A gente já tem o exército todo aqui. Ah, dá pra mudar as armas do cara? Mas não vou mudar nada não. Vambora. Esse cara aqui tá sozinho. A gente tem que chegar até ele. Colha as geno-sementes e defenda o irmão. Rapaz. Vamos colher a semente aqui. Uma de quatro sementes. Vamos dar tiro aqui agora, né? Qualquer coisa que o anjo requer. Qualquer coisa que o anjo requer. Meu irmão... Meu irmão, tua mira é muito ruim, cara. Cacete. Ponto de movimentação a gente tem pouquíssimo, né? De ação já foi três. Vamos lá, Tancão. Menos três, menos quatro. Menos quatro, menos quatro. Vamos vir até aqui e vamos dar soco nos bichos. Ou a gente manda míssel, né? Vamos lá. Míssel não, né? Granada. Ahn... Vamos lá. Eu acho que dá pra bater. A gente não gastou ponto de ação vindo aqui. Só de movimentos. Meu irmão. Cacete. Esses caras são muito fortes. Cadê o outro? Ahn... Eu não posso gastar ponto à toa, né? Aqui eu vou gastar quatro. Vamos vir pra cá. Esse aqui a gente conseguiu. Ali a gente não consegue fazer a mesma coisa. Talvez... Ih, caramba. Tá cheio de bicho aqui embaixo. Beleza. Matei tudo, cara. Matei tudo. Meu irmão. Vamos lá. Overwatch nessa direção aqui. Eu quero chegar lá... No irmão. Eu vou gastar seis pontos e dois aqui. Vamos pra cá. Ué, não vai pular não com a mochila de alto, carai? Pera. Esqueci de clicar com o botão certo. Aê, foi. Eu vou aguentar eles, mestre. Pra cá... Vamos vim cá pra baixo com os nossos... Soldadinhos. Nossos intercessores. Ahn... Pra cá não vão vim, né? Tem que ser a queimar roupa, velho. Vamos fazer um Overwatch e a queimar roupa aqui. Eu vou pular pra cá. Eu vou mandar todos os caras da mochila... Da mochila jato junto aqui. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Aqui é o seguinte. Não tem muito pra onde mirar, né? Mira pra cá. Pra cá. Pra cá pra cima. Vocês miram pra cá. Vamos lá. Espero que o irmão ali não morra. Êêêêêêê! Esses aqui tem arma. Minha vez, otário Tem mais vindo ali por baixo Ó, esse aqui desceu, vai tomar Beleza O irmão tem que vazar daqui, né? É melhor a gente vazar daqui E juntar com os aliados aqui Juntar e pegar as sementes aqui embaixo Dando a volta Toma, crítico na fuça Já mata Ai, dá pra atacar de novo? Que isso, cara? O cara ataca duas vezes E sai dando mualki ainda Depois Vamos pegar a semente aqui Não dá pra pegar? Não, tem que ser o outro cara que pega, né? Não é esse aqui que pega, não Minha vengeance vai ser final Mas, tiro Ok, tá morrendo o pessoal Será que eu vou apanhar a sua via pra cá? Não Aê, acabamos com eles Vamos vir pra cá Pra esse canto aqui Legal que o campo de batalha Fica cheio de sangue É maneiro, né? Os corpos não somem do campo de batalha Aê Extermination Acabou Ahn Esses caras feridos vão ser um problema Mais pra frente Ahn, vamos vir aqui pra cima Com os nossos Caras da mochila jato Pra cá Com cuidado pra não ter muito chefão, né? Ficar rushando é morte Ahn Vamos lá Só passa Ficar rushando é morte Ah, tomamos porrada ainda Filho da mãe Hum, talvez eu deva Vamos vir pra cá Mantenha os assault marines no high ground E juntos Pra gente poder dar a volta com os caras ali embaixo Vira pra cá Desce Pra pegar aqui Vou vir pra cá, pra esse lado aqui Vamos vir aqui Pegar a próxima semente Peguei Agora Agora faltam só essas últimas duas aqui, né? Eu acho que eu posso até curar meus aliados aqui Não posso? Acho que eu vou guardar um ponto pro próximo turno Vamos terminar aqui Guarda os pontos Beleza Beleza Agora que eu tô vendo Agora que eu tô vendo Pra cá Eu vou ter que dar a volta com os caras aqui Pra poder matar aqueles inimigos ali do outro lado Hum, eu pulei errado, mano Vamos vir aqui Vamos vir aqui na frente Míssel Vamos mandar míssel lá do outro lado Caramba, não morreu não, cara O bicho tem muita vida Vamos marcar o Overwatch bem aqui na frente Cara, o bicho é muito forte Como é que faz isso aqui? Tá até pra acertar daqui Bicho bloqueou, cara Se eu for pra cima ali eu perco vida Tem que atirar Não, cara Como é que você pode bloquear tudo, filho da mãe? Aí é fogo, né? Tá O cara tá bem aqui O maluco da mochila Da mochila jato Sargento Vou deixar ele aqui Ele bufa todo mundo, né? Quer dizer, ele afeta um aliado No próximo turno eu vou Usar a habilidade dele Agora eles estão perdendo vida Se eles ficarem parados Eles parecem ter uma resistência Vamos vir direto pra cá Nossa Sobrou um só Ih, tô envenenado Peraí Mais 25 de dano no final do turno Boa, morreu Ahn Não tem como atacar Acho que eu vou ficar só parado aqui, mano Não tem nem como sair daqui Com esse cara aqui Que falta? Não faz uma granada, hein? Uma granadinha resolveria esses problemas Eu não perco vida aqui, não Ah, perco vida sim Volta pra cá Ah, não Eu só queria andar Putz, agora os três estão envenenados Aí eu fiz merda, cara Eu fiz uma cagada fudida aqui, mano Eu só queria deixar o boneco Na posição correta Aí É o fim de merda Total Total Quase morreu, hein, doido Vou ter que fazer um Overwatch aqui Não tenho a mochila Não tô com a mochila pra poder pular Eu tenho, mas não tenho pra pular ali Vamos pular aqui Ah, morreu Caramba Pensei que eu não fosse acertar nunca Vamos lá Falta só uma semente agora Dá até pra curar os inimigos Os aliados aqui No próximo turno Todo mundo tomando dano de venena E caramba Olha isso Tem mais inimigo vindo aí Vamos lá Tá pra curar o amiguinho De onde é que tá vindo o inimigo? De qual direção? Vamos vir pra cá Olha Eu sabia, velho Tá bom Tudo bem, malditos tiranides Vocês vão tomar muitos tiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que se eu vier pra cá Presença tóxica Não vai me aplicar veneno Eu acho Mas eu não vou pisar Mesmo assim Falta tão pouco pra sumir Que não vale a pena pisar não Vamos lá Vamos lá Míssel Dá um espaço aqui Vem pra cá Eu não sei se vale a pena Gastar ponto vindo aqui Mas vamos lá Overwatch Não sei se eles vão dar aquele pulo, né Mas vamos lá Pena que matou um só, mano Pena que matou um só, mano A gente acertou a parede um pouquinho A gente acertou a parede um pouquinho Tem mais inimigo vindo ali. Vamos pegar a semente aqui com o irmão aqui, que já já vai acabar. Bufa aqui. Vamos vir aqui dar cerrada no rabo desses caras aqui. Tome pra deixar de ser trouxa. Nós somos os sonhos do Sanguíneos. Não! Errou? Erraram. Errou os ataques, né, otário? Boa, morreu tudo. Eu tinha me esquecido do Overwatch que os inimigos têm. É mole? Vamos lá. Tomem soco, desgraçado. Vim pra cá, grandão. Não tem nem pra onde ir, porque fecharam o caminho ali. Não perdi ninguém, galera. Por enquanto, né? Vamos lá. Overwatch aqui. Vira pra cá. Não, vem pra cá pra trás, né? Não quero apanhar pro Xenos ali, não. Mira aqui, Overwatch. Acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Ah, dá pra vir até aqui. Vamos lá. Dá pra movimentar mais um. Acho que eu vou andar até aqui. Só falta o irmão pegar a última semente. Vamos lá. Ainda bem que eu pus os carinhas do cover aqui, hein? Ninguém morreu. Vamos lá, irmão. Cate a semente. Eu pego a semente agora ou mato os inimigos antes? Acho que eu vou matar os inimigos antes. Vamos lá. Pra gente poder ganhar um XP. Um XPzinho. E todo mundo pra cá. Everyone, get in here. Quem jogou Hearthstone aí vai lembrar. Oh, correu de mim, cuzão. Sobrou um pequenininho ali, ó. Se eu andar, eu vou apanhar. Aí é sacanagem. Se eu andar, eu vou apanhar. Vamos matar aqui. Morreu. Se fodeu. On my honor. Caramba, eu tô com medo de morrer aqui. Vamos pegar a semente que ficou faltando. Sempre pronto. Sempre vigilante. Vamos lá. Acabou. Ah, precisa matar os tiranides ainda. Eu rushei porque eu achei que precisasse. Mas precisa matar os tiranides ainda. Vamos terminar o turno. Andou, apanhou. Nossa, morreu três. Não, 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 não. Caramba, cara. Se eu bater neles, eu me ferro. Se eu bater nesses bichos, eu vou apanhar. Vamos vir aqui com o nosso... Capitão aqui. Sargento. Mano, eu sempre erro. Vamos lá. Boa, derrubou um. De novo. Pronto, morreu. Cacildes. Cacildes. Ah, agora... Não tem mais o que fazer aqui. Porradão. Maluco, tem um sobrevivente ainda aqui. Ah, não por muito tempo. Vamos lá. Vamos serrar eles aqui. Tchau. 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 Partam Carleon of the Agen, this is Matano, your spawn brother. Capitão Matano. Você ganhou o rank, irmão. Usa-lo. E essas reuniões de council são uma lembrança de como não se senta qual é o título. Me desculpe com toda essa conversa de logística e recuperação. Dê-me a sua avaliação sobre o Prime Horus. Ah, eles ainda estão procurando a bonita Balfoura. Plenty of gauntes remain for them to stretch their muscles. They've just finished intervening on behalf of Brother Aetoro, in fact. The Priest. I sent him with Pentasio to clear the Xenos Pools west of the Flats. Where is the Sergeant? Dead. Along with his men. Sergeant Pentasio insisted I retreat from the alien pools with the few progenoids I had, right before his own throat was crushed. There was a foul presence among the alien towers. Show me. Take me to where you left Pentasio to die, Priest. You will recover our brother's remaining gene seat, despite whatever you think lurks within those festering pits. Yeah, guys, we'll see you in the next episode of Warhammer 4K Battle Sector. Bye!